No começo, era o verbo. E nessa segunda temporada, vamos colocar um asterisco sobre o verbo evoluir. Em um ano que parece ter começado andando para trás, o que de fato precisamos para evoluir? O desafio não para de crescer. Parece que estamos sendo testados. A natureza tentando nos avisar que não tem jogo ganho para ninguém. Não basta dispor de um córtex pré-frontal ou um polegar opositor. É necessário compreender que nessa bolinha rara e azul, com só 13 mil quilômetros de diâmetro, quem não joga junto pode ficar de fora. Sem nenhum drama, pois essa é uma invenção humana. A natureza já extinguiu 95% de tudo que ela criou nos últimos 3,8 bilhões de anos. E por que mesmo nós insistimos em achar que quem está ameaçado é o planeta? Esse tal de homo sapiens compartilha 98,8% dos seus genes com os chimpanzéis. E para entender como esses 1,2% foram capazes de nos colocar nessa enrascada que nos encontramos hoje, vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando tínhamos acabado de descer das árvores, e por uma dessas ousadias criativas da natureza, começamos a desenvolver a capacidade de imaginar. Nos libertamos da realidade concreta dos rios e dos leões. Inauguramos uma realidade subjetiva do mundo dos deuses, da magia e das histórias, que quando bem contadas por pagés ou feiticeiros, tinham o poder de encantar e promover comportamentos até então impensáveis. Impérios, corporações, times de futebol, robôs em Marte ou mercado financeiro só foram possíveis pela força simbólica e mobilizadora de crenças compartilhadas, objetivos coletivos, propósitos inspiradores. Muitos deles representados por símbolos, signos e marcas que atravessam a história sintetizando e registrando a força dessa revolução. Nossa capacidade de criar e acreditar em ideias coletivamente nos deu poder de resolver grandes problemas da humanidade. Marcas surgiram para representar crenças de empreendedores que queriam, da sua maneira, a partir do seu lugar de potência, mudar o mundo. Do alimento desidratado para alimentar trabalhadores famintos, ao sabão que salvou milhares de vidas de recém-nascidos simplesmente garantindo as mãos limpas das parteiras. Do iogurte criado para curar crianças com problemas digestivos, ao desejo mais audacioso de todos de chegar à lua. Definitivamente, marcas com propósito estão longe de ser uma novidade. Mas parece que em algum momento a coisa desandou. Uma dessas crenças coletivas, o dinheiro e mais precisamente o desejo incontrolável de alguns em acumulá-lo, parece ter rompido um equilíbrio delicado entre competir e cooperar, presente em tudo que evolui na natureza. E então perdemos todos os limites. E usamos o tal poder mágico da imaginação que nos tirou das árvores para inventarmos o hiperconsumismo, a obsolescência programada, a guerra fria e a ideia maluca de que precisamos crescer de forma infinita em um planeta finito. Será que esse é o destino desse climata tão talentoso, capaz de escrever poesias, criar vacinas, compor sinfonias ou enxergar a origem do universo com suas ferramentas feitas de terra? Acreditamos que não. Somos otimistas e achamos que talvez esteja chegando a hora, com nosso instinto de sobrevivência ativado, de recuperar nosso poder de cooperação e colocar nossa força criativa e capacidade de realização a serviço de um propósito nobre, nossa própria evolução. As marcas que criam nossas interfaces com o meio e influenciam nossos comportamentos, para se manterem relevantes, terão que assumir seu papel de protagonistas, transformando toda aquela capacidade de imaginar em um futuro desejável para toda a humanidade, de todo o resto do ecossistema. planetário. É exatamente sobre essa trajetória, cheia de desafios criativos e estratégicos, que iremos navegar na segunda temporada do Asterisco. Vamos juntos?